Olá, olá, boa noite e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje o nosso papo é sobre política, sobre o que está acontecendo em Brasília e as perspectivas para o atual governo, mas também para as forças de oposição nos próximos três anos e quatro meses que nos distanciam do final do atual mandato do Executivo. E para isso, compartilhe a bancada hoje com a minha parceira Isabela Takaki. Muito boa noite, Isabela. Olá, muito boa noite, Carlos. Boa noite ao nosso convidado. E o nosso convidado de hoje, que é o deputado federal Luiz Felipe de Orleans em Bragança. Deputado, muito bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite, obrigado também. Obrigado pela presença. Deputado, o senhor está no seu segundo mandato como deputado federal. Sim. Agora um governo diferente, sobre o seu aspecto político. Primeiro, os oito meses de governo, qual que é o balanço que o senhor faz e quais são os pontos de atenção que a gente tem que ficar de olho para os próximos três anos e quatro meses? Bem, o governo tem focado em questões tributárias. Então, essa tem sido a prioridade do governo. Por quê? Porque isso vai dar cacife para ele corrigir todos os seus erros, reiteradamente. Então, toda a questão política vai ficar para depois, talvez no próximo ano. Então, se esse ano ele lograr sucesso nas questões tributárias, que já estão sendo um desastre para o Brasil, em termos de confiança, de segurança, não só tributária, mas segurança legislativa, segurança jurídica, e também visibilidade de investimento, se desapareceu a visibilidade, se ele lograr sucesso com isso, o próximo ano ele vai focar em questões políticas. Aí é que vem a coisa mais pesada para o Brasil. Se bem que esse impacto tributário que ele vai gerar vai ser muito difícil também de você corrigir em pouco tempo. E com esse governo não se corrige. Então, aí teremos que esperar até o final desse governo para ter um novo governo com um viés completamente diferente. E mesmo assim com muito apoio político para poder reverter tudo o que ele está decidindo agora. Isabela. Já que o senhor citou a reforma tributária, o senhor foi autor de uma reforma, de um texto. O que você diz dessa que está sendo tramitada? A gente se esperava muito uma reforma tributária e agora que está acontecendo não tem muita gente feliz, muita gente contente, até porque é muito difícil de entender e até de explicar para a população o que é o que está sendo discutido, porque são muitos detalhes técnicos. Queria que o senhor explicasse o que está acontecendo lá por trás do Congresso em relação à reforma tributária. É uma reforma que vai nos deixar mais livre ou totalmente contrário? É uma excelente pergunta. Bom, eu vou dar aqui o timeline de todas as reformas. Então, começou no ano passado na questão de acabar com o teto de gastos. Então, violaram uma regra que era ótima. O teto de gastos funcionava. Muito bem. Aí criou um vácuo e a proposta que vinha para substituir era o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal não é para limitar gastos. O arcabouço fiscal é para garantir gastos e garantir arrecadação. Então, isso era a função do arcabouço fiscal. Não é para melhorar o país em nada. Depois teve uma segunda item, muito importante, que vai desestabilizar o Brasil por um bom tempo. Que é a questão do CARF. O Conselho de Assuntos Fiscais. Então, esse conselho, toda vez que tem uma dúvida na interpretação de uma lei tributária, ou uma norma tributária, ele dá o benefício da dúvida para o réu, aquele que está, ou a vítima, aquele que está reclamando do sistema tributário. O sistema tributário não cabe às empresas ou ao contribuinte a fazer regra. Cabe ao regulador. O governo, as agências reguladoras, os legislativos, fazer as regras. Então, o CARF, muito bem colocado até anteriormente, ele sempre dava o benefício da dúvida a quem é o cara que paga imposto. Mas agora eles inverteram isso. Fazer, olha, se tiver alguma disputa, quem vai ganhar vai ser o governo. Então, qual é a visibilidade que isso dá para adiante? Todas as regras e normas agora vão vir com dúvida. Por quê? Você gera todo um contexto de disputa com relação àquela dúvida que se gerou com uma regra dúbia e na disputa quem vai ganhar vai ser o governo. Então, é quase que um sistema tributário em paralelo. É um sistema tributário. Exatamente. E em paralelo fora do que é composto como gasto. Aí vem a terceira paulada, que é a reforma tributária. A reforma tributária que está passando, passou na Câmara e está sendo discutido agora no Senado, é uma reforma que vai centralizar e concentrar o poder no Executivo, numa autarquia central lá de Brasília, toda a arrecadação de todos os impostos majoritários que existem, tanto nos estados e municípios, vai concentrar isso tudo dentro de uma autarquia em Brasília. Então, isso, do ponto de vista político, é uma bomba a tomar, é um golpe de Estado. Isso é um golpe de Estado. Exatamente o contrário. Você está violando o sistema federativo, está tirando qualquer capacidade do Estado e município de sobreviver, não o Estado e o município como entidade federativa, estou falando das atividades econômicas nos estados e nos municípios. Eles vão estar com um fórum, agora é no âmbito nacional, para fazer qualquer tipo de colocação. Imagina que você tem um serviço que é próprio só do seu Estado. Você aluga a jet ski, por exemplo, que nem todos os estados têm acesso ao mar, ou tem lago, ou tem esse esporte praticado. Você aluga a jet ski. Esse esporte, ou talvez esse serviço que você faz ali, nesse contexto pode estar muito prejudicado. Como é que você vai disputar? Você vai ter que ir para Brasília, falar, olha, o meu serviço é um serviço bom, aí o regulador lá de Brasília, poxa, você é uma coisinha pequenininha, quer saber, não vou te dar brecha nenhuma, não vou te ajudar. Então, fica sem o serviço. Fica sem ofertar o serviço. É o que vai acontecer para, isso eu estou falando aqui de um caso extremo, mas é o que vai acontecer para a maioria, boa parte dos serviços no Norte e Nordeste, de advogados, contadores, as escolas privadas, a saúde privada em todos esses estados, vai estar tudo comprometido. E vai ter uma concentração muito grande nos estados mais desenvolvidos, mais diversificados, que são mais ricos, capazes de pagar uma tarifa muito elevada para o serviço consumido. Isso é um grande problema migratório que ninguém está falando sobre isso. Então, esse eu diria que é o, todo o ensejo tributário que o governo está fazendo, nem tudo passou ainda. O CARF agora cabe ao Senado votar, a reforma tributária cabe ao Senado votar, o arcabouço fiscal ainda cabe à Câmara votar. Então, estamos nessa distribuição. E se o governo lograr sucesso nesses três votos, a gente vai ter um problema muito grave tributário para ser resolvido aí por algumas... Espero que no próximo governo a gente resolva isso. Mas, certamente, se isso não tiver um apoiamento político muito amplo, ou uma renovação muito grande em função disso, podemos ficar com esse sistema várias décadas. Isso é uma crise institucional, mas também uma crise econômica, quase que durante várias décadas. Mas, deputado, o senhor falou do voto de qualidade do CARF, que foi aprovado agora, na semana retrasada, lá na Câmara. Também a questão da reforma tributária, e o arcabouço fiscal, o governo está conseguindo aprovar essas medidas, mesmo não tendo uma base sólida na Câmara. O PT tem 15%, os deputados e senadores. Não é possível que medidas que, inclusive, ferem, como o senhor falou, o pacto federativo, sejam aprovadas, até por amplas maiorias, na Câmara, agora não é um Senado, mas pelo menos na Câmara, o arcabouço fiscal passou com uma ampla folga. Então, o que está acontecendo no Congresso? Por que o governo consegue aprovar questões que são tão criticadas por especialistas e pela opinião pública? O governo está comprando o Congresso. Então, está nítido. Na época da Dilma, no impeachment, o governo, naquela época, a Dilma gastou quase 800 milhões de reais para tentar comprar apoio parlamentar para não votar o impeachment. Vi emenda isso. Vi emenda. Agora o governo já gastou 20 bi. Então, é muito mais, quase, entendeu? Está muito mais expressivo a compra e muito mais descarada. E é isso que está fazendo. Se não fosse por isso, ele não teria nenhuma maioria para votar isso, porque a maioria dos deputados tem consciência plena do que está em jogo. É que o que o governo está pagando é bom o bastante para valer a pena o impacto ou a perda eleitoral que ele possa ter. Porque ele vai recompor essa perda eleitoral com mais dinheiro para poder comprar eleitor e comprar cabo eleitoral. Então, esse que é o balanço que os deputados lá que estão se vendendo estão fazendo. Então, o governo sabe muito bem agir. Agora, vamos falar isso aí. Ele está agindo ilegalmente? Essa que é a grande questão. Eu diria que não. Infelizmente, está dentro da legalidade do jogo de poderes. Agora, imoral, com certeza. Para todo brasileiro que se preza e está antenado ao que é o sistema político brasileiro, o que deveria ser um sistema efetivo de separação de poderes, está um absurdo essa compra. Isso é uma coisa imoral. E vários deputados se vendem e o governo sabe comprá-los. Então, temos aí a fome e a vontade de comer se juntando. E é isso que está permeando essas grandes votações. Veja que em outras questões, por exemplo, questões de comportamento, de valores, o governo não tem nenhuma chance de passar. Com relação a essas várias diretrizes que eles colocam, que afrontam até a sociedade como um todo nos seus valores fundamentais. Então, eles têm hesitado isso, de colocar isso. Até colocam, mas eles não colocam esse empenho de compra de deputados para fazer passar. Mas na questão tributária, eles empenham absolutamente todo o orçamento para comprar os deputados para fazer as mudanças tributárias. Isso aí já denuncia onde está o interesse dele, porque ele sabe que com o dinheiro ele vai poder refazer e comprar muito mais e gastar muito mais no futuro sem limite os deputados. Então, no primeiro momento os deputados seguram essa questão de valores e questões políticas. Muito bem. Mas e no segundo momento que o governo vai ter muito mais dinheiro, muito mais recursos de uma forma muito mais ilimitada. E aí? Vai segurar? Todo mundo lá parece ter um preço. Então, a gente tem que combater isso. Tem que denunciar os deputados, denunciar os partidos que estão negociando e também os eleitores que pedem para os deputados trazerem dinheiro de volta para as prefeituras. Esses eleitores também são culpados. Eu sei que a cobrança é séria, mas a cobrança tinha que ser com os vereadores e deputados estaduais. Não é com os deputados federais. Essa questão de emenda é inconstitucional. A função do deputado é legislar e monitorar o poder executivo. não é de trazer emenda para a tua cidade. Está certo? Tem que deixar claro isso aí. Muito bem. Então, eu coloco aqui para discussão mais tarde se quiserem, mas todo o modelo está errado e a perversão que se criou das emendas parlamentares está pervertendo todo o modelo político e todo o modelo econômico por consequência. Só para comentar, Isa, bonitinho, mas essa questão que o senhor falou dos eleitores, porque a gente viu em algumas pautas os eleitores cobrando os deputados de senadores até fisicamente nas redes sociais e na toda a vidente. A questão, por exemplo, do PL, das fake news barra da censura, o 2630, teve uma cobrança a deputado a deputado para não passar aquela proposta. Os eleitores, eles fazem mais vista grossa quando não é uma pauta, uma análise moral ou ética ou aquilo que interessa diretamente quando é uma questão mais econômica, eles não entendem a importância ou simplesmente deixam passar ou os deputados ignoram, tem cobrança, mas o que acontece em Brasília quando a pauta é mais complexa? Não, acho que é uma combinação das duas coisas. Primeiro, a competência do deputado federal hoje, ela está completamente distorcida. Hoje o deputado federal é quase incentivado a ser um vereador federal. Ele está lá para coletar recursos e agir na sociedade. Isso não é a função do deputado federal. Então isso se perverteu, o sistema perverteu o deputado federal. Então, o deputado federal hoje ele é eleito não para debater pautas nacionais, ele está quase sendo eleito e eu acho que é o caso dessa legislatura, conversando até com deputados de muito mais legislaturas do que eu, não tem nenhum debate nacional aqui de nada. A maioria dos deputados aqui que se vendem não tem opinião política para nada, não estão propondo nenhuma legislação, não estão monitorando o poder federal, não estão fazendo nada que é da competência do deputado federal. Eles fazem o que é de uma competência de um vereador, de trazer recursos para a sociedade e para os seus projetos. Então, essa perversão, o sistema que causou, o sistema que evoluiu para isso. Agora, do outro lado, você tem o eleitor que está acostumado a padrinhar o deputado que traz recursos para a cidade e que vai lá lançar uma creche, lançar uma escola, lançar alguma coisa, que é de fato uma questão de necessidade básica e fundamental para a sociedade. Ninguém nega isso. é só de como que é feita essa entrega que está completamente errada. Não pode ser pelo deputado federal. Tem que ser feito ou já pelo governador, pelo prefeito, pelos deputados estaduais ou pelos vereadores. Isso que é a função desse âmbito de governo. O deputado federal não é para fazer isso. É deixar isso bem claro. E tem muito deputado federal que faz carreira em fazer isso. E trazer de volta para a sociedadezinha e falar que ele que é o grande herói que foi até Brasília e buscou recurso. Então, se o eleitor não começar a punir esse tipo de deputado e está sempre trazendo ele de volta e eu acho que agora temos um número enorme de deputados que pensam assim, nós não temos mais o que reclamar do que está sendo criado por esse governo. O eleitor tem que estancar isso também. Ele tem que saber qual é a competência e eleger deputados federais que façam debates nacionais e façam legislação ou que monitore o poder federal de uma maneira muito mais acirrada. E eu não estou vendo isso sendo eleito agora. Nessa legislatura eu não estou vendo isso. Então, eu acho que tem uma perversão tanto de comportamental do eleitor e também de densidade do eleitor na ponta, mas tem uma perversão de sistema muito grave que a gente precisa rever. Espero que os eleitores elejam reformistas porque sem reforma o modelo vai se deteriorar ainda mais. eu estou prevendo aqui que o aumento de emenda parlamentar consuma cada vez mais o orçamento. E aí, como é que você resolve isso? Tem que trazer todo o orçamento na minha opinião por incrível que pareça para o Congresso porque hoje você tem quem arrecada e quem gasta é a mesma entidade que é o Executivo. Então, você tem que separar os dois. O Executivo pode continuar arrecadando mas o gasto deixa com o Congresso. Aí pronto, você elimina essa questão de emenda parlamentar. Você já contempla o debate orçamentário dentro do processo legislativo e os deputados ali entre iguais eles têm capilaridade muito grande nas bancadas estaduais de conhecimento granular do que está se passando nos seus estados muito mais do que um governo executivo que é concentrado. Mas isso seria uma reforma administrativa? Perdão? Isso seria uma reforma administrativa? Uma reforma política até. Você está prática valiosa. Se bem que a gente já passou algumas reformas assim sem de fato denunciar como reforma. Por exemplo, no primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro passou o orçamento impositivo que era uma emenda constitucional que trazia tornava as emendas individuais impositivas. Então ali já foi uma eu diria que uma reforma de modelo praticamente já aludindo que estamos indo para o parlamentarismo. ou seja o parlamento está galgando mais poder econômico de decidir para onde vai. E você veja que todas as reformas tributárias que o atual governo está fazendo é para driblar isso. Porque já que ele não tem mais orçamento 90 e tantos por cento do orçamento está atrelado a despesas obrigatórias e emendas parlamentares de bancada individuais. O que o governo tem de orçamento livre para ele poder manusear? Nada. Está tudo meio que travado. Então o que ele criou? Está criando o arcabouço fiscal o CARF é outra maneira de você sair fora do coisa e está criando uma reforma tributária que vai comandar todo o sistema político do Brasil através de todo mundo vai ter que comer na mão dessa autarquia central e com isso ele eu diria que ganha o poder político de extensão para poder fazer política pública sem gastar dinheiro faz com que os governadores e os prefeitos ajam de acordo com o que o governo central quer. Então é isso que está acontecendo em função exatamente dessa transferência de comando orçamentário para o parlamento então essa é a consequência que a gente está vendo agora. Deputado agora falando de dois pontos sobre a questão orçamentária a primeira questão de arrecadação o que esperar nos próximos anos e a segunda questão do gasto até que emenda parlamentar do risco também de mau uso desse dinheiro caso de corrupção caso de falta de transparência no caso da arrecadação o governo para o ano que vem está prevendo uma arrecadação extra de 168 bilhões de reais o senhor acha que isso é possível ou isso vai criar vai necessariamente provocar aumento da carga tributária como que isso está sendo visto dentro do congresso vai passar essa proposta essa proposta de lei orçamentária com esse aumento de fato previsto tão brutal da arrecadação e portanto da carga ou o congresso já está mais que esse uso em aprovar esse tipo de coisa depois ele faz uma pergunta sobre o mau uso desses recursos perfeito olha ele vai tentar aumentar ele vai tentar aumentar a arrecadação como é que ele vai fazer isso ele vai expandir a arrecadação em áreas que hoje estão ou proibidas ou não foram regulamentadas por exemplo jogo apostas questão de drogas ele quer liberalizar isso para poder cobrar imposto em cima questão da prostituição ele quer regulamentar para falar tem atividade econômica que eu vou taxar e isso expande a arrecadação imposto sobrevisto basicamente imposto sobrevisto exatamente claro que isso não vai ser o bastante e ninguém em nenhum desses setores ao menos a nossa avaliação será capaz de chegar perto dos 150 bilhões que ele está precisando ou mais então forçosamente ele vai ter que fazer outras duas coisas ou ele vai aumentar impostos naquelas ações e atividades que já existem ou ele vai falar o seguinte gastos que nós temos não são gastos então ele tira a adequação do equilíbrio fiscal gastos que são óbvios por exemplo investimento em tecnologia investimento no Fundeb investimento em diversas obras públicas era o que estava no arcabouço fiscal a primeira proposta ele estava desonerando entre aspas ele estava qualificando alguns gastos como não sendo gastos então fazendo isso você consegue redefinir o que é equilíbrio fiscal certo e dizendo que uma boa parcela desses gastos não são gastos então pronto mas o impacto monetário ainda vai ser existente e na dívida pública também na dívida pública e o impacto monetário de você ter que financiar esse rombo com certeza não sai dessa não consegue fazer mágica com isso agora essa segunda questão sobre o mau uso desse dinheiro de emenda a gente viu no passado a mídia batendo muito nisso aquilo que foi chamado de orçamento secreto não era secreto o problema era o uso pouco transparente dessas emendas o senhor acha que tem o risco de um novo mensalão à vista agora em outras formas não diretamente ligado ao dinheiro que o governo dava via propina de fato via caixa 2 para os deputados mas de forma legal mas o uso desse dinheiro não regulamentado poderia levar a escândalos possíveis e sempre ligado a isso teremos um judiciário capaz e com vontade de enfrentar um novo mensal o novo petrolão considerando que os últimos juízes ou magistrados que enfrentaram isso estão sendo ou foram caçados ou estão sendo caçados ou já foram punidos pelo STF o judiciário tem vontade agora tem coragem de enfrentar um novo mensal ou petrolão infelizmente tudo que você está me perguntando a resposta é que nós o congresso até com aval do congresso em função desses parlamentares que se vendem eles legalizaram praticamente todas essas práticas de compra de voto e então isso se tornou quase que o modo desoperante isso é uma grande preocupação então aquilo que a gente considerava como sendo crime anteriormente agora está legalizado infelizmente aí ficamos aqui a questão e o STF nisso o STF se legalizou também de fazer o que antes considerávamos crime era considerado crime você ter um ministro do STF está passando juízo sobre trâmites e causas que eram do qual ele era parte interessada ao menos tinha familiares que eram representavam essas causas agora eles liberalizaram isso também então aquilo já falei isso antes vocês estão liberalizando tudo que prejudica a população e estão restringindo tudo aquilo que protege continuando essa sanha e eu acho que a questão de você ter mais uma ação uma força tarefa como a Lava Jato surgindo para ter efeitos e desdobramentos políticos cada dia que passa está mais distante isso e o único freio que você vê é mobilização popular contra esse sistema de corrupção que está sendo criado de maneira institucional praticamente é isso que eu acho que está sendo montado e aí eu fico especulando quando é que a população vai eu acho que tem certeza que a maior parte dela uma boa parte está bem ciente disso todos que seguem a política já estão vendo isso eu não estou falando nenhuma novidade a questão é em que ponto e quais são os gatilhos que tornam as ações populares como sendo efetivas para fazer uma mudança política essa que é a grande pergunta porque a Lava Jato ela também precisou de mobilização popular a Lava Jato interna corpores de agentes do ministério público uma parte do do sistema judiciário agindo contra o sistema político não foi o bastante precisou de um apoiamento respaldo de opinião pública muito profundo e agora eu fico perguntando qual é a próxima alavanca para poder fazer essa correção de destino isso que está sendo apontado agora é um desastre e eu estou prever aqui ministro do judiciário vários juízes e advogados vinculados a questões de governo se enriquecendo a níveis bilionários é isso que está em jogo então fora a questão dos políticos também você tem muitos políticos ali já se enriquecendo com essas transferências com essas alocações de emendas eles comandam muito dos apontamentos para onde vai essas emendas quem é que recebe amigos deles e que fazem algum tipo de rebate para esse político que destino essa emenda ou projeto então esse modelo está se consolidando de uma maneira terrível visível para muita gente qual é o ponto que isso se torna insustentável essa que é a pergunta o senhor não acha que as pessoas estão paralisadas com medo diante das manifestações das previsões de tudo que aconteceu ali 8 de janeiro e diante desse cenário catastrófico que o senhor está nos trazendo da reforma tributária do que pode acontecer aí nas próximas décadas ainda tem a questão do CAF para ser votada tem a reforma tributária tem o arcabouço o que pode ser feito tanto deputados quanto população para tentar impedir aí ser menor essa catástrofe eu adoraria que a população brasileira que se mobilizou nos últimos 10 anos focasse neste momento na questão tributária e que impedisse passar a reforma tributária que impedisse passar essa mudança de voto no CARF que impedisse passar o que eles estão querendo fazer com o arcabouço fiscal porque aí volta tudo como era antes e como era antes era muito bom muito bom mesmo podemos entrar nesse detalhe depois o desafio é esse porque enquanto que em outros países por exemplo da Europa Estados Unidos você tem a mobilização é praticamente toda ela voltada por questões tributárias o Brasil ainda não chegou lá poucos entendem o modelo tributário poucos entendem o que está sendo discutido o impacto no dia a dia no mês a mês do salário das oportunidades até da geração de emprego e dinâmica econômica eles não entendem muito bem isso então eles não se mobilizam por isso então se houvesse mobilização popular em torno das questões tributárias seriam muito efetivas tão efetivas quanto o PL de fake news que houve mobilização e aqui está o porquê de que as pessoas não se mobilizam porque hoje quando se fala em mobilização popular eles pensam em se mobilizar ou contra uma instituição ou algum juiz de estado alguma coisa isso é a maneira errada de se mobilizar tem que se mobilizar em torno de pautas do governo se o governo está fraco ele não tem apoio ele precisa comprar apoio para tudo os deputados lá estão só esperando um momento em que o governo balance cometa erros ou não consiga comprá-los que a coisa vira completamente ao contrário assim como foi no impeachment da Dilma como foi o impeachment da Dilma exatamente lembrando que impeachment da Dilma não teve mobilização popular contra os juízes contra o procurador-geral da república muito pelo contrário houve apoio aos juízes que estavam ali tramitando as investigações ajudando até a tramitar as investigações da Lava Jato e também na questão do PGR na época era o Janot como a população defendia como o Janot passava seus julgamentos quando havia alguma violação do âmbito constitucional da república então eu acho que esse tipo de consciência de mobilização focar no problema tudo isso está se viabilizando por causa deste governo desta liderança de governo se os ativistas focarem nisso e nas pautas que estão sendo votadas por interesse desse governo teriam muito mais sucesso e eu acho que teriam muito mais liberdade de ação do que eles acham que hoje eles não têm estão imobilizados por um medo de que de fato tem que ter preocupação mas é só mudar um pouquinho o ângulo do canhão sair não atacar as instituições e focar na questão de atacar o governo e seus planos isso está fair play no momento assim é a minha leitura vamos já daqui a pouco voltar sobre esse assunto vamos para um rápido intervalo dois minutinhos e voltamos com a nossa entrevista exclusiva com o deputado deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança já voltamos não saia daí de volta para o nosso BMC Talks hoje o papo é sobre política e temos como convidado especial essa noite o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança deputado a gente estava falando agora da mobilização das pessoas que não estão se mobilizando como já foi no passado e com conquistas que foram obtidas no passado graças a essa mobilização se o flutu da Lava Jato o impeachment mas a última mobilização 8 de janeiro acabou dando no que deu muita gente foi presa houve devastação na Brasília a partir daquele momento a gente não viu nunca mais nenhum tipo de manifestação mesmo tendo outras ocasiões 9 de julho aqui em São Paulo por exemplo ou outros momentos em que até foram chamadas as ruas essas manifestações esses protestos essa mobilização da população o senhor não acha que falta liderança para isso o fato do presidente Bolsonaro estar inelegível o fato de muitos deputados também alguns deles até com o Twitter caçado bloqueado mas principalmente a questão das prisões o medo que foi instalado nas pessoas falta de liderança e o medo não estão inibindo as pessoas irem para a rua e não pode ter consequências graves também nas eleições do ano que vem podemos culpar a liderança a falta de liderança mas eu não culpo inteiramente porque eu gosto de apontar que na época da Dilma não tinha liderança política não existia nenhum partido político nenhuma liderança política dentro das mobilizações contra o impeachment contra a favor do impeachment da Dilma Rousseff nada zero quem fazia mobilização era a sociedade civil organizada e o que nós vimos nos últimos anos foi um desaparelhamento uma desorganização da sociedade civil se convergiram talvez majoritariamente em apoio ao presidente ele se tornou reforçou a liderança dele mas a sociedade ficou sem uma chancela sem um grupo organizado que represente a sociedade não necessariamente a liderança mas a sociedade os interesses da sociedade as pautas que são importantes para a sociedade então essa sociedade organizada tinha em 2014 2015 2016 havia vários grupos que conversavam e através dessas conversas você obtinha direcionamento de como agir e foi esse o grande erro do dia 8 de janeiro como não havia uma sociedade organizada os grupos organizados haviam pequenos núcleos e polos mobilizados e que estavam ali se autodirigindo sem ter uma organização muito clara do que fazer então a infiltração na minha opinião eu acredito que exista que houve infiltração é muito fácil de socorrer eu visitei uns dois campos três campos aliás isso foi ainda no ano passado e eu me lembro que você não tinha muito controle de quem entrava quem saia quem era quem muito fácil de alguém se estabelecer lá e começar a galgar respeito e credibilidade dentro daqueles lá infiltrar começar a trazer ideias novas até direcionamento então eu vejo isso com extrema possibilidade agora que houve uma falta de orientação isso houve na minha opinião houve uma falta de orientação teve infiltração também eu acredito que sim na minha opinião sim então eu acho que isso que é o problema dirigiram para fazer as coisas erradas houve mobilização sem dúvida houve direcionamento que culminou nesse problema de 8 de janeiro mas eu culpo essa falta de organização aí é culpa de todos nós é culpa posso até me incluir nessa questão de não organizar mais a sociedade não estar mais parte da sociedade como organizador como eu já fui em 2014 15 e 16 desculpa só para completar por que isso não foi feito porque o presidente Bolsonaro ele viajou logo antes do final do ano os próprios deputados e senadores que eram da base do governo o senhor a deputada Carla Zambelli outros que também tinham muita força popular que organizaram manifestações de 2016 também por que não foram lá e orientaram as pessoas até não fazer aquilo que acabou acontecendo porque Gustavo Lebon escrevia isso na psicologia das massas deixar a massa sozinha acaba dando um desastre por que vocês não foram lá e falaram não façam isso manifestam a pacífica orientando via redes sociais ou simplesmente não foram ouvidos então primeiro porque eu acho que no meu caso específico acho que cada um responde por si próprio não posso responder pelos outros deputados mas no meu caso eu me lembro nitidamente 2014, 15, 16 não era para ter nenhum político fazendo absolutamente nada de interferência junto a sociedade que estava se organizando então o nosso rigor era total não queríamos saber de nada havia alguns políticos que nos informavam o que estava acontecendo dentro do parlamento dos trâmites sim havia mas em termos de direcionamento isso era nossa análise era nossa própria orientação então eu esperava que naquele momento se eu tivesse me manifestado como político partidário recém eleito eu acho que aquilo ia de certa maneira partidarizar aquela aquela mobilização e eu via como sendo extremamente prejudicial até pela pela credibilidade do movimento e é isso que eu eu fiquei até atônito que de fato novas lideranças como que existiam em 2014 1516 não surgiram efetivamente para comandar ou ao menos não comandar mas para orientar que todo mundo quando é voluntário ninguém é comandado todo mundo voluntário é uma boa ideia então não tinha esses condutores de boas ideias que surgiram naturalmente na sociedade isso talvez seja uma frustração pessoal minha de percepção assim puxa vida será que a liderança que foi eleita ou que que estava nos movimentos em 2014 1516 não temos uma capacidade de fazer uma segunda geração dessas lideranças cadê os herdeiros exatamente então essa essa era a minha preocupação particular e agora o fato é que Jair não estava orientando mais esse pessoal e ali ficou a Deus dará né eles ficaram meio que suas próprias sugestões insinuações eu me lembro que faziam algumas alusões ao que estava acontecendo dentro a questão dos militares se iam apoiar ou não etc então havia várias ilusões sendo criadas ali né então isso correu solto infelizmente deputado eu vi uma entrevista sua no início do ano dizendo que a parte positiva ali do governo é que o senhor estaria muito animado com a organização da oposição estaria se formando uma oposição hoje existe realmente uma oposição organizada existe e quem seria um nome aí para a direita para a próxima eleição quem que seria o substituto de Jair Bolsonaro e na sua opinião Jair Bolsonaro deveria liderar essa oposição mesmo inelegível pelo menos nomear alguém é bom vou responder essa segunda pergunta antes eu acho que a função do Jair agora mais como embaixador de um movimento mais amplo e de valores é o que ele sempre foi isso acho que ele faria muito bem ele converge muito bem a popularidade dele é inegável e na minha opinião ela é eterna ele vai ter com ele para sempre então ele como sendo embaixador desses valores ele prestaria um bom serviço quando ele talvez de entrar em pautas ou fazer indicações aí eu acho que é um limite que vamos ver se ele ultrapassa ou não dependendo do contexto político futuro porque eu acho que ele vai ter mais poder como sendo um embaixador de valores e do viés conservador que irrompeu na política junto com ele em termos de lideranças que possam surgir naturalmente desse novo corredor que está se abrindo você tem várias pessoas de muito mais opções agora do que tinha antes então você tem alguns deputados você tem alguns senadores você tem alguns governadores que estão se apresentando e que estão de uma maneira ou de outra se balizando em oposição ao governo então eu acho que é isso que é interessante a gente colocar aqui também por mais que eu tenha um viés ideológico mais firmado nós temos que tolerar todas as nuances desse viés e é isso que eu acho que é importante então tem vários conservadores lá que talvez não sejam tão liberais assim tem outros que são mais liberais não sejam tão acerrados na questão de costume tem toda a variedade tem uns que são mais voltados a questão mais estatistas mais com intervenção de Estado outros que são menos estatistas outros que são mais favoráveis a questão militarista ainda tem alguns então eu acho que todas essas matizes que são propriamente da direita precisam estar representadas e abrigadas num movimento bem amplo e não tão fechados ideologicamente acerrados apesar de eu ter uma visão bem solidificada nesse sentido e não estão perdão? e não estão hoje não estão não estão porque você muitas vezes você vê nuances que são incoerentes você vê deputados que se colocam como conservadores mas votam em pautas que são socialistas ou coletivistas que vêm até do governo ou até que não venham do governo que seja até proposta que existam até na Câmara então você tem essa ou até mesmo aqui por exemplo governo de Estado que financia movimentos sociais que são movimentos contra a direita e está lá financiando esses movimentos contra a direita então mas se coloca como sendo conservador então você tem todo esse leque de opções aí dentro da direita eu acho que o importante é exercer tolerância porque a direita está nascendo eventualmente quando ela estiver mais madura aí sim poderíamos talvez destacar o mau comportamento de um de outro mas no momento ela tem que fazer parte desse movimento mais amplo e eu acho que essa amplitude ela existe até dentro do próprio Bolsonaro veja que ele não necessariamente foi não necessariamente ele é liberal no entanto ele defendeu várias pautas liberais tinha um ministro de fazenda que era liberal por outro lado ele aprovou coisas que eu particularmente não aprovaria que seriam mais do lado do campo do centro ou até mais socialista então você tem todas essas dimensões do que seria a direita convergem mais nessa postura ou menos na imagem e no comportamento do Jair como ele se apresentou na analisatura passada mas temos que dar boas-vindas às novas lideranças acho que vão surgir vários novos se tiverem a oportunidade de fazer isso deputado mas essa ausência de coordenação na direita essa tolerância que o senhor fala entre várias visões diferentes não pode prejudicar o resultado eleitoral da direita no Brasil temos uma eleição daqui mais ou menos um ano um pouco mais de um ano o senhor não acha que tem um risco de ir para as urnas de forma desorganizada sem uma articulação sem um apoio até de outras instâncias e isso acabará resultando em um desastre aqui em São Paulo temos a possibilidade do Boulos ganhar a eleição por causa desta falta de coesão entre a direita então o senhor não acha que isso poderia ser um grave erro para a direita brasileira não se igualizar não se articular sim eu acho que tudo é uma questão de intensidade como eu falo eu falei de uma maneira genérica aqui então é difícil da gente determinar exatamente o que eu estou falando aqui na prática tem vários atributos que definem você como direita e ao mesmo tempo tem vários atributos que definem você como sendo de centro ou até de esquerda então quais são esses atributos fundamentais da direita é isso que a gente precisa definir liberdade a livre iniciativa valores de família a questão da pátria defesa da pátria da soberania nacional da lei da ordem da justiça da transparência então da separação de poderes de você poder ter um diálogo grande liberdade de expressão então tem uma série de valores que são defendidos pela direita no minuto que você tem candidatos que praticam a violação da propriedade privada ou que limitam acesso à propriedade privada como fazer um lockdown por exemplo isso não é mais direito tá certo então é esse o rigor que eu acho que nós precisamos ter até dentro da dentro de uma opção mais ampla nós não podemos ter tolerância para quem já fechou escola já fechou pontos de comércio e se diz de direita não é se referindo a governadores e prefeitos governadores e prefeitos exatamente eles ali são perfeitamente se colocam como ou de centro ou de esquerda então eu acho que é esse o rigor e obviamente que num programa como esse é difícil a gente definir essas nuances claro que o tempo é tirado infelizmente mas gostaria de deixar isso bem claro porque eu particularmente eu voto contra sempre mantive a coerência muito desde o início antes da minha primeira legislatura durante a minha primeira legislatura agora na segunda então eu tenho mantido uma coerência pessoal muito forte exatamente para não tolerar esse tipo de abertura uma vez que você permite algum tipo de controle estatal sobre a liberdade de expressão algum tipo de controle estatal sobre a sua propriedade privada algum tipo de controle estatal sobre todos os outros aspectos da vida humana pronto você já não pode se caracterizar de direito conservador então a depuração disso virá dos eleitores que pensam como eu que infelizmente não sou a maioria vamos ver nas próximas edições e já temos mais cinco minutos duas perguntas rápidas e também respostas concisas deputado Isa por favor então só para finalizar tem a votação da mini reforma eleitoral essa semana então se o deputado puder resumir o que está em pauta o que vai favorecer a eleição em relação a essa votação dois minutinhos deputado perfeito bom em dois minutos é o seguinte eles estão querendo simplificar para cidades com 100 mil 200 mil habitantes acho que é 200 mil habitantes cidades menores de 200 mil habitantes não precisam de um segundo turno isso barateia o processo eleitoral em cidades menores isso é o que eu diria que é o grande avanço só que é um avanço de custo que na minha opinião destrói a vontade de criar-se uma maioria então menos democracia mais caixa livre para o TSE poder regulamentar então eu acho que é isso que está na mesa infelizmente nós precisávamos de voto distrital para os vereadores isso que está faltando isso não está em pauta transparência transparência exatamente última e última pergunta deputado na sua visão o Congresso ou melhor os vários tribunais o TSE mas também o STF estão com vários processos abertos contra o ex-presidente Bolsonaro ele já foi declarado inelegível você acha que o ex-presidente pode ser preso ou ainda há o receio por parte dos magistrados empreender o ex-presidente Bolsonaro por causa do grande apoio popular que ele tem e o risco de revoltas de manifestações eventuais desordens sociais eu não estou vendo ainda o caso que incriminalize o ex-presidente para que ele possa ser preso de qualquer coisa o que eu estou vendo é os juízes gastando muito tempo junto com o próprio governo junto com os deputados da base de querer achar algum crime mas já estamos aqui na questão de relógio de joias espera aí isso não existia seis meses atrás por que agora? é porque as outras opções já foram esgotadas então o que mais vai vir? na minha opinião eles já estão no minuto do desespero não tem nada para incriminar o presidente enfim se encontrar alguma coisa bom, muito bem temos um processo aí mas eu não acredito que com o que eles tenham seja o suficiente perfeito com certeza a gente teria muitas outras perguntas para o deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança mas infelizmente o nosso tempo se esgotou deputado muito obrigado foi um prazer eu que agradeço pela programação aqui no BMC Talks e nós vemos na semana que vem sempre aqui na BMC com mais um papo e um convidado especial para entender melhor sobre economia, política, finanças negócios e internacional muito obrigado a todos pela participação muito obrigado minha parceira de todas as tardes também Isabela Takaki e nós vemos na semana que vem fique agora com a programação aqui na BMC até mais e nós vemos